O que é que você está fisicamente para essa luta? Hoje eu estou me sentindo muito bem, 100% fisicamente. Após a minha última luta, eu sofri uma lesão no menisco, tive que fazer uma cirurgia, me recuperei um pouquinho no FCPI, lá em Vegas, durante duas semanas. Tivemos que cancelar a luta contra a Jasmine, em julho, que ia acontecer em julho, mas hoje eu me sinto totalmente recuperada fisicamente, então estou indo com tudo para sábado agora. Então, eu estou me sentindo muito bem, então, depois da última luta, depois da minha última luta, eu tive um injury, então eu estava sustentando alguns injuries e eu tive um dano de meniscus, eu tinha que fazer a cirurgia, recuperar, eu estava me sentindo um tempo em Vegas, me recuperando a VI, eu tinha que pular da luta contra a Jasmine, e isso aconteceu em julho, se não me engano, mas agora eu tenho a tempo para recuperar e regrupar, e eu me sinto muito bem, estou muito preparado para essa luta fora. As luta de meniscus, especialmente as luta de meniscus, podem ser bem severas para um atleta, então, eu acho, quanto tempo foi levado, depois da cirurgia, para você sentir que você poderia ir 100% no campo? Lesões do joelho, especificamente no meniscus, são um pouco mais complicadas para os atletas, e podem ser bem delicadas e sensíveis. Quanto tempo demorou desde o momento que você, quanto durou, desde a cirurgia até o momento que você conseguiu voltar a treinar, e se sentiu 100%? Então, eu fiz a cirurgia ali após a luta contra a Natália, e aí a minha recuperação foi bem rápida, no meu meniscus ali não tivemos muito problema, foi uma recuperação muito rápida, mas para a luta contra a Jasmine ali, que seria em julho, eu ainda não estava preparada, aí a gente teve que segurar um pouquinho, mas aí em seguida a gente já marcou a luta contra a Karine, e aí sim, eu estava me sentindo 100% preparada. Então, as luta, obviamente, no luto contra a Natália, eu tive uma recuperação muito rápida, eu senti que foi muito rápida, a recuperação estava indo muito rápido, e eu não estava me sentindo preparada para a luta contra a Jasmine, então eu tive que pegar, mas, quando o tempo passava, nós já fechamos a luta contra a Karine, e eu estava me sentindo. E você está lutando contra a Karine, eu estou curioso o que você faz com ela como um oponente, porque, sabe, ela ainda é relativamente nova para a UFC, mas ela já está lutando por, eu acho, 12 anos agora, então ela não é realmente um prospecto, então eu estou curioso o que você faz com ela como um oponente. E você está lutando contra a Karine, só estou curioso para saber o que você pensa dela como adversária, porque ela está há pouco tempo no UFC, mas ela está lutando faz 12 anos, então ela é novata, mas não ela é nova, então como é que você olha para ela como um oponente? A Karine está se mostrando com grande potencial dentro da organização, e eu fico muito feliz, assim, do UFC ter feito esse match aí com ela, né? E é isso, ela é uma atleta com grande potencial, mas eu estou ali no meio do caminho dela, e vamos ver o que acontece no sábado. Então, ela é uma atleta que tem um monte de potencial, e eu estou muito feliz que a UFC decidiu tentar fazer esse matchup e nos dar a oportunidade de lutar. Ela teve muitas finalizações na carreira dela, e antes, lá no começo, ela estava também finalizando muita gente com ground and pound também, e de pé. Você é uma lutadora mais completa e já viu coisas, mas tem algo novo, tem alguma coisa que você vê nela que é uma oportunidade, coisas que você talvez não tenha visto entre as lutadoras por tudo que você já fez? Sim, ultimamente, as últimas lutas que a gente estudou da Karine, realmente ela busca bastante finalização, mas não vamos esquecer que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, nunca fui finalizada na minha carreira. E é isso, acho que ela não vai querer ir para o chão comigo, acho que a luta vai se desenrolar mais ali na trocação, e vai ser chumbo grosso. Eu acho que, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu entendi, 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 mas você não esquecer que eu sou jiu-jitsu, e eu sei que ela vai tentar fazer algo assim, mas eu acho que ela vai ter, eu acho que ela deveria estar preocupada antes de chegar na terra, mas, escuta, eu estou preparando para ela e acredito que vai ter uma artileração pesada que vai ter ela. Ela disse que ela viu você como a maneira de, quando ela puxar por essa porta, ela vai entrar na top 10, quando ela luta com você. Então, o que vai ter uma ganha contra ela para a sua carreira? Ela falou em entrevistas que ela vê você como aquela pessoa que se passa por você, é o caminho dela para dentro do top 10. para você, o que quer passar por ela? Eu acho que também é uma oportunidade de mostrar o meu valor dentro da organização, porque eu sei que, com certeza, a Karine tem um grande potencial para estar entre as top 5 ali também, mas eu estou no caminho ali, eu não vou deixar isso acontecer. Para mim, é uma oportunidade de mostrar a organização onde eu perguntei. Eu sei que eu estou na sua caminho para o top, mas eu sei que ela vai entrar na top 5, mas eu sei que ela vai entrar por mim, mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu acho que o John Jones ganha. Eu acho que o John Jones ganha. eu percebi que você não tem sido muito ativo em redes sociais antes dessa luta. Alguma razão para você não estar mais quieta? Não, estou bastante focada nessa luta. Muitas coisas pessoais também estão acontecendo na minha vida de forma muito boa. A minha esposa está grávida, a gente fez fertilização in vitro, então a gente está entrando no oitavo mês e eu estou muito feliz, estou radiante e isso vai com certeza refletir na minha luta no sábado. Eu sei que eu estou muito focada, focada no meu personal life, focada no meu trabalho, focada no meu trabalho também. E há algumas coisas que estão acontecendo em minha personal vida. Então, minha esposa está grávida. Nós fizemos o processo. Então, ela está quase 8 meses grávida. Então, há muitas coisas no meu trabalho, e eu só focada no meu trabalho, e isso é o que está acontecendo. Obrigado. Então, você está no main card, obviamente, a massive pay-per-view. O que significa para você, como pessoa, estar em um lugar tão incrível na sua carreira? E você está aí, card principal, um tremendo evento como esse aqui no Madison Square. Agora, o que significa para você estar em um evento como esse, em um palco como esse? Cara, a primeira vez que eu vou lutar aqui em Nova York, estou muito feliz com a oportunidade que o UFC está me dando, com um card incrível, um card que, caraca, só tem estrela, e fazer parte disso torna o meu sonho realidade, que é lutar no Madison Square Garden. Então, isso me deixou muito feliz. Such a great card. Such an amazing event. I've never fought here, so it's a great opportunity that the UFC is giving me this opportunity to fight here in New York, fighting this card. Such an amazing opportunity. Very happy about that. So, this will be your fourth fight in a row against a fellow Brazilian. Obviously, it doesn't matter too much to you, but would you enjoy fighting someone else from a different country in your next fight? Quarta luta consecutiva contra uma brasileira. Imagino que não importa para você, porque você quer lutar contra quem você dá, mas assim, você gostaria, de repente, de lutar contra a estrangeira, para variar? Cara, acho que, assim, se fosse para escolher, sim, gostaria de lutar contra a estrangeira, mas isso prova o valor ali do MMA feminino brasileiro, que está cada vez mais crescendo, e a gente está dominando o topo. Então, faz parte do trabalho. É, claro, é, claro. Eu gostaria de lutar contra alguém. Se eu puder escolher, eu gostaria de lutar contra alguém de uma nacionalidade. Mas apenas shows e improves o worth de female MMA no Brasil. Então, basicamente, it shows o trabalho que nós colocamos, e é só a resultado do que. Obrigada. Obrigada. Obrigada, galera. Obrigada. Obrigada. Obrigada.